Paranormal Acomodações porque também Como pessoas vocês também Tidam seus momentos difíceis aqui dentro De ficar irritado Ficar nervoso com os doentes A gente reconhece mas não quer dizer Que vocês estavam errados Também mexia com As emoções de vocês E aí quanto tempo Vocês permanecem aqui Sem ter a comunicação Não corporal porque vocês Não são mais espíritas Só eu entendo Não são mais espíritas? São, João, não são mais pessoas com... Está mexendo assim? Está grana? Isso, vocês são espíritos, não tem mais a influência que vocês tinham naquela época. Eu entendo, mesmo sendo pessoas naquela época como chefes, como coordenadores, agora vocês não têm mais isso. E isso ficou preso com vocês, impregnado nessa história aqui. Então, é automático mesmo sair essas emoções, sair toda essa angústia também de quem tratava as pessoas aqui. É entendido, nós respeitamos, vocês fizeram o que puderam. Então, se for emoções que elas se diluam, se for espírito, que elas busquem a paz. São espíritos? Se for espírito, sobe. Se for emoção, desce. Emoção. Emoção, desceu. Desceu. Emoção. Então, essas emoções saiam. Vocês já passaram? Vocês... Desce se for emoção. Aquela hora desceu, né, João? Então, emoções impregnadas aqui. Vocês cumpriram. Olha que lindo, João. Ai, gente... Subiu. Subiu. Eu sei que são as emoções impregnadas, que são o momento de cada um. Salve. Eu sei, eu sei. Como foi sofrido pra vocês e pras pessoas que aqui estavam. Só que eu digo, dilui. Sai. Sai daqui. Deixa o hospital... Agora são espíritos? Agora são... Não. Eu sei. Olha, João. Como é forte as emoções. Nossa. Eu sabia que ia ter muita coisa aqui. Por isso que eu vim. Porque eu sentia... Eu vou pedir pra um padre vir. Eu vou pedir pra eles trazer um padre pra fazer alguma coisa. Porque eu os vejo, mas eu tenho meu limite. Eu posso ajudar vocês dessa forma. Nossa, como subiu, hein? Descer um pouco. Salve. Salve que Deus tem a força que vocês precisam pra encontrar a paz. Encontre a paz. Encontre a harmonia. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês precisam da nossa força pra se liberar. Saiam. Saiam. Vocês merecem a paz. Eu sei. Eles pegaram a força que precisava, João. Ah, é? Pegaram a força que precisava. Entenderam como sincronizar, hein? Entenderam como sincronizar. E agora o que vocês querem que eu faça? Nós subimos, não tinha nada. Lembra? Salve, 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 adeus, sigam em paz. Ó Jesus, tu que me deste o dom da evidência e dissesse que toda vez que eu fosse, a voz a pedido de terceiro acolheria a minha súplica. Então dê essas emoções e esses espíritos a paz que ele precisa. Eu sei que vocês estão aí, mas sigam em paz. Sigam em nome de Jesus. Vocês não querem ir? Quanto tempo estão sem contato? Quanto tempo estão sem contato? Não querem ir embora. Eu acho que está na hora de trazer o coisa pra cá. O quê? O responsável aqui. O Denis? O Denis. Pode ligar e chamar o Denis. Rosa, não continue a investigação, não adianta. Ele não pode fazer nada. Mas eles querem falar. Olha, para e depois eu trago o Denis pra falar com vocês, tá? E, Rosa, fica assim, depois a gente grava falando com ele. Eu vou dar todos os recados por Denis. Pode deixar que eu vou dar todos os recados por Denis. Que tá abandonado, que tá sujo, que não pode ficar assim. Eu dou todos os recados por Denis. Pode deixar que eu tô todos... E agora, o que é que nós fizemos? Fica aí. Conversa. Então tá. Quanto tempo eles estão querendo contato, organizar? Chegou já que ia sair? Aqui eu subi e não tinha nada. Nada? Espera agora, eu não tô te filmando. Lembra que a gente subiu aqui e não tinha nada? Vocês lembram que eu subi aqui e não tinha nada? Meu Deus, me dá a força que eu preciso. Vocês despediram pra subir? Hã? Despediram. Ó, parou. Estão aqui ainda. Ó. Eles pediram pra subir? Ai, ai. Escuta isso, viu? Diz o que eles estão falando. É isso que eles querem. Eles querem ter voz, Rafa. Não, eu vou dar a voz. Eu vou dar a voz pra eles. Eu vou falar. Tanto é que eu tô dando a voz, que vocês vão... Isso vai ficar num lugar sempre. As pessoas vão sempre ver vocês. Certo? Aqui vai ficar... Aqui vai ficar no programa. Todo mundo vai ver vocês... Ouviu vocês dizer que querem uma organização. Que precisa a coisa ser feita de uma forma mais coerente. Que o sofrimento foi muito violento. Tanto pros pacientes como pros médicos. O sofrimento aqui era pra todos, João. Não era só pra uns. Que a angústia, o fracasso aqui também foi muito grande. Salve. Eu vou dar os recados. Eu vou dar. Tô dando. Isso vai ficar sempre sendo falado. Agradeço a atenção de vocês. Falei, meu amigo. Eu não sei o que eu vou fazer com vocês agora. Sabe, sim. Claro que tu sabe. O que eu vou fazer? E agora eu não posso parar. Então, nós continuamos. Tu vai dar os recados e a gente vai mostrar. O importante é tu dar o recado deles, Rosa. Eu tô dando. Quantos são, Rosa? Ah, João. São dois homens de branco. Mulheres. Eu acho que é enfermeira e freira. E uma porção de pacientes. É, é? Tu não consegue... João, lembra que aqui não tinha nada, João? Lembro. Olha aqui, ó. Subiu aqui, João. Vocês estão aqui também agora, é? Ah, vocês não podiam se... Estavam... Viu? Vocês me sentiram e viram que a nossa intenção não é prejudicial. Tá marcando aqui? Não, Rosa, eu não tô. Então, sobe e marca. De primeira que não tinha nada, ó. Só me ver. Quem tem uma cama? Eu te deito, não consegui. Não consegui. Eu acho que eu vou pegar essa que fica assim, ó. É. Tá vendo? Outra vez que nós viemos aqui, não tinha nada. Alguém quer se manifestar de novo? Não. Não. Eu tenho medo de sair daqui, dessa aqui, porque pode estar podre e eu me machucar. Porque tá tudo muito podre. Vocês estão me mandando pra ir pra outros lugares e, sinceramente, eu tenho medo. Quais lugares vocês querem? Ali, ó, naquele canto. Ah, não dá, Rosa. Olha o piso ali. É, isso que eu quero... E até porque o Dendes não tá aqui e não sei se ele ia aqui nesse canto. É, tá podre, ó. Como é que a gente vai... Vai ali, ó, amigo, se tá tudo podre. Eles estão mandando nós ir pro lugar mais escuro. Que a energia do sol não é... Então vamos lá pra baixo. Vou achar uma parte escura lá embaixo, que aqui tem o... Vem cá. Tá filmando? Tá, vamos ver. É que a gente não pode ir por aí. Sabe o que é que acontece? Eu sei que vocês preferem a penumbra, a escuridão. Mas é que tá tudo muito podre. E a gente ainda tá vivo. Tem peso. Vocês não têm peso. Tá? Tu viu como tava lá no vermelho ou chegou aqui? Pô, eu não sei o que que gravou. Não tava vendo. Aqui, ó, João. Pega daqui. Não, isso sim. Estão se... O ponteiro tá se mexendo, querido. Ah, é? Então vamos lá. Então pega isso aqui e grava. O ponteiro tá se mexendo. Acho que isso aqui é mais fácil pra ter na mão. Então vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que eu não posso ir ali? Porque eu, eu a gente sou matéria. Não? E quero continuar matéria por muito tempo. Certo? Olha como baixa e sol... Tu tá vendo? Sim, eu tô gravando. Olha, eu tenho certeza que eu tô gravando. Então eu quero dizer pra vocês que a gente não pode fazer o que vocês fazem. ir pros cantinhos, se moldar como vocês se moldaram, porque... Caiu. Caiu? Caiu. Ó, tava no vermelho e caiu. Vocês poderiam subir mais um pouco? Ou vocês já não gostaram que eu fiquei parada aqui tentando... Deu? Eles entenderam que eu não posso parar. Vamos lá, meu amigo. Quem só deixa eu descer pra eu te filmar? Tá lá no verde, João. Aqui tava piscando tudo, né? Agora tá lá no verde. Tudo no verde. Vocês viram onde eles estavam juntos? Vocês viram onde eles estavam juntos? Eu subi e como é que tá? Pega, é, agora... Liga e desliga aí. Só pra ler. Desliga. Aí tu ligou. Tá no verde. Sim. Tá como tava, João. Não, eu sei. Só pra mostrar aqui... Lembra da hora que ficou piscando tudo aqui? Agora não tá mais isso. Não, não tá mais nada piscando, ó. Tá gravando aqui? Ué, mas eu tô gravando. Daqui eu tô. Não tô gravando o ponteiro porque eu não tenho condição. Não, não tá... Lembra que aqui subiu tudo piscando? Sim. Olha, gente. Aqui apitou, né? Lembra do... Putz. Chega pra cá. Sabe, João, que eu quero mais gente junto com a gente só pra testemunhar essas coisas. Ó, chega pra cá. Aqui, hein? Aqui que apitou alucinadamente. Isso, chega mais pra cá. Isso, vou mostrar, ó. Ali, ó. Ele tá no amarelo. E aqui, aqui ele tocou. Não, ele tocou tudo. Ele subiu tudo, né, João? Era que subiu tudo. Já foi. Então, vamos ir pra outra sala. Vocês não querem aparecer pra nós? Vocês não querem aparecer pra nós? Que é a eletricidade. Não é? Aí tá rodando... Não. Não é a eletricidade. Ali é? Aqui não é. Sim, você entrou ligado. Eu perguntei se eles não queriam... O que que você fala? Aparecer e ele começou a piscar. Tem que pegar um outro aparelho, né, João? Tá aqui outro. Não tá aqui outro. Um aparelho tá piscando e o outro não tá. Um aparelho tá piscando. Agora começou a piscar. Tinha que abrir essa parede aqui? Não é eletricidade. Não é eletricidade. Não é campionato magnético. Não é campionato magnético. Sai. Agora não tá piscando mais. Fica aí. Não. É. O que que... Quando aconteceram que não queriam aparecer, eles apareceram. Obrigada. Eu agradeço muito a vocês. Porque... Eu falaram que eu tô sentindo o medo, a insegurança, a indignação, o sofrimento. Pra mim é verdadeiro. Mas tem racional gente que me questiona. E vocês viram. Eu pedi pra eles aparecerem, desapareceram. E agora, ó. Nada funciona mais os aparelhos. E eu tô com dois. Nada mais funciona aqui dentro. Então é... Comenta isso, Rosa. Que o... Que o... Olha aqui. Aqui tinha um... Por isso eu tinha que cuidar. Tá vendo? Era isopor, Rosa. Na parte... Tá vendo? Tá vendo? Dá uns no ar. Mas tem um que estão no saco do banheiro. É? Tem um que estão no saco do banheiro. São aqueles de branco ou não? São os dois. Os dois de branco. Dois enfermeiros, é? Dois enfermeiros. Pergunta o nome deles. Não, não. Deixa eu se colocar. Não, pergunta. Ele tem registro, Rosa. Isso aí não tá pra entrar. Tá tudo caindo, ó. Deixa eu ver. Agora? O que? A nitracidávula tá funcionando? Bem que tinha sido dito que ia pegar forte aqui. É. Tinha um cidávula. Eu vi como... Rosa, explica o que... Como que tinha sido dito. Explica o que é isso. O que é que as pessoas entendem. Quando nós falamos que ia pegar... Nós íamos... Vinha aqui, foi dito lá, vai ser pesado. Foi dito quem? Ah, eu intuí como vidente. É isso? Não, é que... Eu intuí. É que tu fala foi dito, pra ti é normal. Não, eu intuí que ia ser pesado, sabe? Aí o que que acontece? Dois dias antes foi emitido. Primeiro, usem os aparelhos. Nós não usamos, nós começamos com entrevista. A primeira entrevista, as primeiras... O som não saiu. Ontem eu vim pra cá, mal que vocês nem imaginem. Pensei que eu tava nu, andando na beira de um rio. Quase morri. Então, eu disse pro João, vamos fazer o que foi... Que eu vi como vidente. Vamos primeiro mexer nos aparelhos. Vamos deixar eles se manifestarem. Porque antes de nós, antes dessa época, Antes desses médicos, desses pacientes, Tinha uma história que precisava ser resgatada. Eu já notei que tem lugares, né, João, que são mais fortes. Viu que tem um sino ali? Gente, eu tô dizendo pra vocês, Nós estamos gravando aqui durante o dia. Nós não estamos à noite. É, não pode, né, Rosas? Não pode. É, porque assim, é que é o... Não é permitido, a gente tem... Tem um cuidado muito grande. Mas vocês imaginem isso aqui de noite, Quando eles têm a força de todas as consciências, Está calma. Olha a força que ficou aqui, Que em certos pontos, grita. Aqui são as emoções de novo, ó, João. Aqui são as emoções. Aqui são as emoções. Aqui é uma força. Aqui está lá pra baixo. Aqui é uma força. Aqui é uma força. As cadeiras. As cadeiras. As cadeiras das pessoas que vim estudar aqui, né, João. É. Eu acredito. Isso aqui foi... Isso aqui... Ah. Isso aqui foi a base da psiquiatria também, Aqui no Brasil. Bom, Aqui foi a base da psiquiatria aqui no Brasil. Aqui. Aqui. Nós entramos aqui, não tinha nada. Agora já tem. Já? Olha ali. É. Achou. Está marcando? Sim. Tem alguém aqui? Alguém que queira se comunicar? Ó, mexeu. Falou, tem alguém aqui, mexeu. Tem alguém aqui que queira se comunicar? Ah, meu Deus. Caiu o ponto total de novo. Quando eu vi aqui... Interessante que às vezes eu ligo, passa pro João e cai totalmente. Se era pra ter ficado... Se fosse interferência de máquina, era pra ter subido. Ele baixa. Sei. Eu sei que vocês estão aqui. Agora vou esperar qual é o assunto, né? Vocês querem só dizer que estão aqui. Vocês querem sair daqui, buscar paz, diluir essas emoções, buscar outras verdades, porque existe um outro universo, outras vibrações. Gente, pode, vocês podem crer que existem outras vibrações fora do plano material. Como vocês... Está marcando aqui? Não, hein? Está dançando os porteiros aqui, meu bem. É. Existem outras vibrações no plano material. Vocês podem buscar a paz, a harmonia. Ou vocês não acreditavam nisso. Mas é, está aí, ó. Vocês não acreditavam que estão aqui se comunicando comigo. É muito louco, né? Deixa eu coçar meu nariz aqui. Geralmente as paredes dão sinal, né, Rosa? Não, porque são que ficam impregnadas, né, João? Enquanto são emoções, elas ficam impregnadas nas paredes, nos cantos, que não tem nada. Está chegando vermelho aqui, João. Alguém quer se manifestar? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu vou botar o tempo que for preciso. São outros? Outros. Olha, como caiu? Estava lá no vermelho. Pode deixar onde estava. Vocês estão mostrando a porta, assim, para a gente ir embora? A gente vai. Nossa, tocou. Mandaram nós embora. Nós vamos embora. Estão mandando a gente sair. Vamos para outro lugar? Eles querem nos levar para outro lugar? Nossa. Se fosse eletricidade, tadinho aqui, ó, também, né? Ó. Senhor, olha. Espera aí, espera aí. Ó. Levanta. Mas ainda agora eu passei e não tinha? Estão fazendo ele ainda. Uhum. Baixa. Baixa. Vamos filmar lá embaixo? O que tem nesses lugares? Vamos. Vou ver se é o que tem. Acho que aqui são os lugares que estão fechados. Está vendo? Uhum. Estou gravando. Parou. Quer se manifestar de novo? Fique à vontade. Estou fazendo o que vocês pediram. lee. Estou deixando? Caiu logo no verde agora. O mesmo lugar que estava piscando, está lá no verde agora. Traz para cá. Não, está no verde. Paguei os caras sozinhos. Ah, cara. Coisa de louca. Tu perdeu assim umas coisas que até tem eu. Corrigi. Tu perdeu algumas. Não, nós vamos levar ele lá em cima de novo. Onde eles foram lá em cima? Foi no Campanagem? É, subiu um pouco lá. Para aqui? Viu que piscou de novo? E aqui está piscando. Piscou duas vezes. Bom, a Rosa tem um relatório para te fazer do que eles pediram. Vem aqui na luz, Rosa. Vamos gravar ali. Eu abandonei o pessoal lá. Já falei com o mestre também. Fui com três chaves. Não consigo abrir aquela porta lá. Nossa. E a pessoa que podia dar alguma informação não está aí. Ela está chegando. Gente, piscou aqui duas vezes e parou. Ei, Rosa, vamos ali na luz. Eu não posso sair assim. Ah, não está. Desculpa. Esse homem é... Pois eu estou feio aqui. Olha, eu vou te contar. Eu rezei tudo, mas acho que eu tenho que trazer um padre para... É, nós temos um padre aqui também. Mas um padre, sim, porque ele não é minha... Eles estão me aceitando para conversar, não para rezar. Sim, eles querem um padre, certo? Eles querem um padre. Então, a coisa tem que ser respeitosa. Aqui piscou e agora não piscou mais, está tudo bem. Está dentro da outra botão no chão. Está, eu não tenho o chão para pegar um pão aí. Ali, fica ali. É, isso aqui é... Você não quer se manifestar de novo? Está aqui o dono. O dono responsável, qualquer coisa, mas... Você estava se manifestando, agora você não quer se manifestar na frente dele? Vem, vê como a gente sabe que condição ele, piscou. Entrei, não piscou. Piscou e agora não quer piscar mais. Entrou só. Olha lá. Onde é que está o outro? O outro ali, na parede. Nossa. Está meio piscou, hein? Quando a gente estava distraída. Saiu fora. Olha. Não, João. Tem que ficar muito atento a isso. Olha. Eles estão brincando, João. Eles estão de seu lado ali, olha. Salve. Eles estão brincando com os aparelhos. Há pouco tempo. Aqui não tinha nada. Eles pediram para vir para o lugar mais escuro. Eles só queriam que a gente subisse lá em cima. Só que aí não dá. Estava muito... Ficou pra nada, né? É. Vamos. Bom, com todo o respeito que eu tenho a todos esses espíritos. Sempre que eu sou espírito, eu sei que vocês eram espíritos. São do ano inteiro brincando com isso. Mas o que eu quero dizer é que eles estão brincando porque eles são pessoas com destratas. Certas? Deficiência. São crianças, né, João? Aham. Ó, parou tudo de novo. Na verdade, é de metal deles, né? Viu? Parou. Olha, lembra aqui como está? Só parou tudo. Até eu vou ficar aqui para ver se eles querem descontar. Ó. E eles secantem mesmo. Hã? E eles secantem mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Piscou. Aí é que a gente vê que são eles. Porque não tem a permanência da eletricidade. Eles estão aqui, pisca, pisca e tem uma... Vocês estão... Teria um outro lugar que a gente pode ir? É, eu queria ir lá do lado. Ah, naquele outro. O cirúrgico lá, né? Ah, tá. Vamos lá. A gente vai estar pelo lado da oficina de credibilidade. Tá, tá ótimo. Porque eu estou com pouca bateria, Rosane. Futs. É, não. Eu tenho aquela outra câmera lá. Carregada dentro. É, eu posso deixar... Ó. Não, a gente... Eu quero dizer uma brincadeirinha. Então, nós vamos primeiro assim, agora vamos sair daqui, viu? É, então ficamos. Nós temos que levar... Serve, mas... A gente pode sair para recarregar as baterias e voltar? Não. Não. A gente aí carrega e volta, tá? E aí, Rosa. É só aproveitar que essa... Que eu tenho aqui uns minutos só. Só conta para o Denis aqui na luz o que eles falaram lá em cima. A gente ficou de falar para o Denis que era assim, ó. Aqui, ó. Aqui no sol. Estão lá. Valeu? Não, tá. Tá no máximo de vermelho, ó. É, eles pegaram a força agora. Aqui, ó. Chega aqui. Eu não lembro mais, João. Não. Eu não lembro. Que eles... Eu te lembro. Eu te lembro. Tá aí. Isso. Que eles queriam que você falasse... É no máximo de vermelho lá. A tua. A minha não, ó. Viu, Rosa? Que eles falassem para o Denis, né? Agora nós vamos dar recado para o Denis. Isso. Eu não lembro. Então, que eles queriam que você falasse... Falasse para o Denis que eles queriam uma missa, né? Para eles, para as almas aqui, né? Que esse lugar aqui... Tá muito sujo. Tá muito sujo. Eles queriam limpar. Tá abandonado. É, tá abandonado. E sujo. Tem que limpar. Tá aí eu expliquei para eles que estava azul porque estava com problema, né? De organização. Mas eu acho que mais, João, mais é trazer aqui para fazer a oração para eles. Fazer um padre para fazer a oração. A gente tem um padre aqui, o padre Silvio, que faz aqui a missa toda semana aqui, né? Com os pacientes lá na capela que é nova lá atrás lá. E a irmã... E a irmã Paulina. E a irmã Paulina. Olha, não para de piscar aqui. Não, não para. Aqui não para. E aí a gente vai falar com eles. Sabe o que nós vamos fazer? Eles estão confirmando. É isso que... Olha aqui como é que está aí. Está bem forte aqui. Olha ali. Isso está confirmando o recado deles, Denis. É, eu não entendo a clama, mas eu acredito que... Sim, não. Que com certeza uma missa para as almas aqui vai ser... Ou uma missa ou um padre. Aham. Só olha aqui, ó. O mesmo lugar que ficou aqui a uma hora, não está piscando mais nada. Só só. Isso foi na frente da gente. Ó. Não está piscando mais nada. Ficou ali fora ali. Ó. Agora... Aqui ainda tem uma piscada, viu? Ó, aqui não está piscando mais nada. Olha aqui. Onde está a piscada? É. Vamos desistar e vamos desistar. O que é que a gente vai fazer agora?